A gente hoje, a gente vive um mundo em que os dados são cada vez mais importantes. Nós mesmos estamos usando aqui uma ferramenta, uma live do Instagram. O Instagram é uma empresa que tem um produto que é gratuito. A gente não paga nada para usar o Instagram, nem mesmo as empresas pagam para usar o Instagram. Elas só vão pagar se elas quiserem anunciar, mas ninguém é obrigado a anunciar. Essa live, por exemplo, não foi em nenhum momento anunciada. E por que é de graça e mesmo assim o Instagram é uma empresa? Na verdade, o Instagram faz parte do Facebook, mas por que o Instagram forma uma empresa extremamente lucrativa se ela não cobra nada? Basicamente por causa dos dados que eles coletam. Eles coletam todos os nossos dados e é exatamente isso que você vai fazer na prova na íntegra. No caso da prova na íntegra, não são dados pessoais, não é se você estuda medicina, se você estuda direito, se você gosta de um partido político X ou se gosta do partido político Y. No caso da prova na íntegra, você vai colher dados sobre o seu desempenho em cada um dos assuntos da prova de residência médica. Então você vai saber o que você está errando mais, você vai saber como a banca que você quer prestar prova costuma cobrar determinado conteúdo, quais são as pegadinhas que você está caindo. Esses dados, eles são absolutamente essenciais para você direcionar a revisão teórica. A revisão teórica, para quem não conhece a nossa metodologia da JJ Mentoria, nada mais é do que um reforço do primeiro estudo. O estudo teórico, aquele primeiro estudo, você vai ler o assunto pela primeira vez, você vai assistir uma aula do assunto pela primeira vez, depois você vai fazer questões, vai fazer provas na íntegra, vai fazer simulados e aí existe um reforço desse primeiro estudo. Só que, claro, a gente não vai conseguir reforçar tudo o que a gente estudou. A medicina, como o Gustavo falou, são quantos? 6 mil artigos todos os dias? É um conteúdo gigantesco, é um conteúdo realmente colossal e a gente não consegue revisar tudo exatamente o tempo todo. Então, qual que é a solução que a gente busca? Através das provas na íntegra, através das questões que você faz, através dos testes que você se submete, você consegue ter dados para direcionar a sua revisão teórica. Então, você vai saber, por exemplo, que trauma é um tema muito importante e que você teve um desempenho ruim. Por isso, você deve estudar de novo o trauma. Essa é a importância fundamental, mais uma importância fundamental das provas na íntegra.